Música do silêncio que precede Spoh Que fala de comunicação, poder falar, se entender E abrir a cabeça sempre que possível Papo de surdo e mudo Roló Silêncio que precede Spoh Nascimento de uma alma é coisa demorada Não é partido ou jazz, nem de se improvise Não é casa mudada, lage que suba fácil Natureza da gente não tem disso e me diz Nascimento intimado é coisa demorada Não é partido ou jazz, nem de se improvise Não é casa mudada, lage que suba fácil Natureza da gente não tem disso e me diz No palco do pitilinho a prosa tá parada Não se fala da vida, não acontece nada No palco do pitilinho a prosa tá parada Não se fala da vida, não acontece nada Se não faltasse trabalho no meio do barulho O dia sobe, sobra muito Papo de surdo e mudo Papo de surdo e mudo Papo de surdo e mudo Surdo e mudo, surdo e mudo Ela passa de outra paisagem flumece Parece dia de festa, todo mundo presente Sou mestre de uma paliça antigo Onde reina calma e todo mundo era amigo O calor é sólido Um pedaço eu sinto como o papo é Um pedaço eu sinto como o papo é E a cachaça queima forte, vibrante forte A cachaça queima forte, vibrante forte Estaria maluco se não tivesse junto Estaria maluco se não tivesse junto Não se fala desse jeito Não se fala desse jeito Nascer e continuar, não é coisa melhorar Não é partir do mundo, já tem que se improvise Não é casa mudada, a laje que siga a paz Na natureza da gente não tem de ser difícil No banco, não te creio, a prosa tá parada Não se fala da vida, não acontece nada No banco, não te creio, a prosa tá parada Não se fala da vida, não acontece nada Se não faltasse trabalho no meio do barulho O dia que sobe, sobra amor Papo de surdo e mudo Papo de surdo e mudo Papo de surdo e mudo, surdo e mudo, surdo e mudo Ela cresce de outra paisagem fulidense Presta o dinheiro e velha, está todo mundo presente Soubesse de uma palunção antigo Onde ele acabou, todo mundo é fulgo O calor é sólido Um pedaço eu sinto como o papo é Um pedaço eu sinto como o papo é E a cachaça queima forte, vibra-te e forte A cachaça queima forte, vibra-te e forte Estaria maluco se não tivesse junto Estaria maluco se não tivesse junto Não te faço junto Não te faço junto Uauhahhang Uh-ohhah Doinding erreicht reward Uauhach Uauhah Uauh Tweetsk lepati Médio do jab Não bate no jazz, nem que se purise É em que se improvise Venha girando de uma coisa que eu falo É em que se improvise